E para fortalecer ainda mais o setor e ampliar a produção de frutas, a Embrapa investe em tecnologia. Um projeto que será desenvolvido na região nordeste tem investimento previsto de 1 milhão e 300 mil reais. Localizado no sertão nordestino entre Bahia e Pernambuco, o Vale do São Francisco tem se destacado na produção de frutas. 98% das exportações de uvas do Brasil saem daqui. Por isso, a região foi a escolhida para a implantação do projeto piloto Agritec Nordeste do Ministério do Desenvolvimento Regional. Inicialmente, 150 pessoas serão capacitadas em tecnologias habilitadoras, 12 novos produtos ou soluções gerados e 6 startups criadas. A ideia é investir em tecnologia para aumentar ainda mais a produtividade local. O programa vai contar inicialmente com um investimento de 1 milhão e 300 mil reais. Na região, outros projetos serão desenvolvidos em uma rede de colaboração, inclusive este projeto piloto que envolve o agronegócio. Na área de agronegócio vem o projeto Agritec Nordeste, com uma construção consociada entre o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, Emprapa Semiárido, Universidade de Pernambuco, Porto Digital, IEF Sertão e outras parceiras da região. O objetivo é que com essas soluções aumente a competitividade e sustentabilidade das cadeias produtivas aqui da região nos mercados nacional e internacional.